Inconsequentemente, não bebeando, baile bem louco Dava com a amiga Paula, junto das duas, balançando a pouco Pou pipi, bebê tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, cê trepada rola com dois Pou pipi, bebê tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, cê trepada rola com dois Pou pipi, bebê tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, cê trepada rola com dois Pou pipi, bebê tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, cê trepada rola com dois Pou pipi, bebê tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, cê trepada rola com dois Pou pipi, bebê tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, cê trepada rola com dois E aí